Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em uma casa de três dormitórios na Vila Barros, em Guarulhos. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a área de entrada da casa, acesso por escadas. Aqui na parte de baixo, uma área compartilhada de quintal, com outras casas. A entrada, aqui a área de serviço com o tanque, porta de entrada, entrada pela cozinha, cozinha com revestimento nas paredes, piso frio, pia em inox com gabinete, torneira elétrica. Já vou mostrar aqui à esquerda da cozinha. Um dos quartos com piso frio, revestimento do teto em madeira, a vista, uma das paredes texturizada, texturizada em tom azul. À esquerda, temos o banheiro, com espelho, revestimento nas paredes, piso frio, box em vidro, chuveiro a gás. O outro quarto, também com piso frio, aqui a vista, aqui aos fundos. O outro quarto, com ar condicionado, a vista para a área do telhado, a sala, com uma das paredes texturizadas, texturizadas em tom verde, piso frio, e aqui, uma área externa, também com piso frio, o aquecedor a gás, as janelas dos quartos, e aqui, a vista, também para o telhado. Então, esta é a casa de três dormitórios, na Vila Barros, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.